Fala galera, beleza? João, sou aqui com mais um vídeo canal, rapaziada, e hoje estamos aí no Combat Arms Global e vamos ver as novidades que chegaram aí da Black Friday, galera, beleza? Vocês viram que já de começo já mudou aqui a logotipo aqui no fundo, né? Se você tá aí com fome, vai ficar mais ainda. Os caras colocaram fruta, frango, abagaceira, peru, abagaceira toda ali, né? Beleza, galera, bora chegar meu like nesse vídeo pra gente tá continuando trazendo aí as novidades do Combat Arms Global toda quarta-feira, beleza? Então vamos nessa, vamos aqui na loja, que é o que nos interessa, e tem muita coisa, mas muita coisa mesmo, velho. Se a gente for falar uma por uma, a gente vai ficar uma hora aqui falando. Então a gente vai tá mostrando aí algumas coisas, bastante promoção também tem aí na parada, como vocês podem estarem vendo aí. Mr. Eternity rende aí de 8.000, né? Ou 9.000 aqui, vamos clicar aqui pra gente ver. De 8.960 foi pra 5.300, cara. Essa aqui vem armas aí na versão permanente, que são a maioria Aces e algumas outras aí, tá? Mas não são armas raras não, tá? Tem aqui também, essa é a Hande Mais e essa é a Raver, né? Essa aqui tava aí 17.040, ela tá custando 10.000 agora, também vem vários tipos de armas aí, mas não é as raras ainda, né? Vamos ver, essa aqui é a Supply Crate Mist Hande, essa é diferente também, né? Essa já vem armas raras aí, de 14.300 foi pra 12, 14% de desconto. Essa aqui é a Eternity Assalto, que a gente tá com ela até então, até esse momento, na loja aí, tá? 3.500, na loja do BR, tá? Tem a Eternity Sniper, também aí tá 16.500, tem a Supply Crate Mist aí, Raver, né? Essa aqui, deixa eu ver qual que é. Ah, sim, essa aqui. Vamos ver, armas raras também, vem algum... Alguns clássicos aí da Max, a R870 aí, que é muito boa, aquela... A escopeta que todo mundo gosta aí de morrer pra ela, né? Só que não, 21.500, cara, tem muita coisa aí, galera. Tem muita coisa aí, deixa eu ver essa aqui, ó. Essa é a Amish Soberania, essa é muito boa, a galera gosta bastante aí, tá 9.900, certo? Tem algumas armas raras e tem também outras aí, não tão raras assim, né? A Look Bag aqui, galera, Bag, né? Voltou aí novamente na loja. Caramba, essa aqui, vem várias coisas aí, galera. Pode vir arma permanente aí, vem um SG, MG. Então dava 5 armas, basicamente, itens permanentes por 29.900. Aí você tem que ter sorte pra pegar aí umas armas boas, né? Aí a sorte tem que ser sua aí. Bom, tem aqui alguns descontos aí da K47, Visionary, M4A1. Então, cara, tem muita arma aqui. Itens também. Tem a caixa aí de GP máximo, velho, 1120. Tem a Super Mist Crate, que é... Gear, né? Deixa eu ver quanto tá essa aqui. 1.500 também na parada. Vem vários itens aí, Ofélia, Ellen e a bagaceira toda, mano. Mega, Mist Mega 5 também, vamos dar uma olhadinha aqui. Essa aqui vem a Zazel, vem a Orthos. Tá 2.800. Tem essa outra aqui, que é... Cara, é muita caixa, velho. É muita caixa, mano. Tem caixa de tudo quanto é tipo aqui, cara. Acho que todas as caixas possíveis... Eu não sei se eu não reparei a Mesh Kine. Esse item aqui, galera, a gente não tem no Combat Charms BR. Esse item é pra você alterar o seu país. Aqui no Global, como é Global, tem vários países, menos o Brasil. Aqui você pode estar comprando e alterando a bandeirinha. Essa bandeirinha aqui, ó. Do seu personagem, tá? Tem passe bônus aí, rapaziada. Deixa eu ver o que mais que é interessante aí. Tem desconto aí em Color Name. Pra alteração de nome. Tem uns pacotes muito doidos aí, ó. Eu vou passando o mouse em cima e vocês vão vendo o preço aí, né? E os itens são esses aqui do ladinho, tá? Senão a gente vai ficar aí... Vários tempos aí. Ó os pacotes aí dos explosivos, né? Vem uma bagaceira toda. Esse pacote já tava aqui na manutenção passada, né? Ele só, acho que teve um rolão de desconto nele aí. Ó aqui, a motosserrona aí, que é muito louca também. Temos aqui a... Outro pacote da motosserra. Essa aqui é aquela ensanguentada e essa aqui é a tradicional, né? A primeira que chegou aí. Outro pacote explosivo também. Caraca, mano. É muita coisa que os caras inventam, velho. Você é doido, cachorro. Ó, essa aqui também, ó. Vem com a abóbora, né? É aquele RPG abóbora. Também vem a motosserra ensanguentada, o caixãozinho. Pra você ir matando o maluco e ir guardando já. Cara, é muito pacote, velho. Pacote do Hauser aqui também. Eu não sei se essa aqui... Eu não cheguei a ver o spoilers aí da atualização do BR, né? Eu não sei se vai rolar tanta promoção assim quanto o global, né? Não deu tempo pra mim ver o... É o... Como é que é, pô? É basicamente um spoiler. Que ela levou... Faz antes do... Faz antes do... Da manutenção, né? Na terça-feira eles postam aí. Aqui tem a MEI. É o pacote da MEI aí também. Caraca, mano. É muito pacote, velho. Pacote, pacote... Caraca, olha esse aqui. Esse aqui é tudo o Hauser RPG permanente. Tem o Hauser também, a M60. Tem o machete, tem o óculos, tem o Hauser, tudo permanente aí também. Esses pacotes aqui, Snake, eu comentei com vocês na atualização passada já, né? Só eles tiveram um desconto aí também. Tem a licença mítica aqui também. Deixa eu dar uma olhada nessa caixa. Suplique, Great Wish Eternity. Mas como é que é a parada, meu irmão? Vamos ver que tipo de arma que vem aqui. Ah, essa aqui não vem arma rara, mas ela pode te dar uma arma permanente aí na parada. Vamos ver, como é que é? Ah, 2100 aí, a licença, mano. Isso é louco, é muita coisa aí, né? Black Friday. Eu espero que no CBR não seja Black Fraud, né, mano? Eu espero que não. Mas galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí. É muita novidade, bastante coisa aí. Pacote de tudo quanto é lado, os caras colocam aí, né? E vamos ver como é que vai ser aí a do Combat Arms BR. Eu conto com o like de vocês aí pra gente estar continuando com os vídeos aí de atualização. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço e fui!